Olharemos o céu e erguermos-emos por fim, e eu baixar-me-ei ao rio e trarei água na concha das mãos, e derramalei imensamente e devagar sobre a tua cabeça, e direi para toda a história futura na eternidade de nós. Eu te batizo em nome da terra, dos astros e da perfeição.